E aí galera, talvez tá perdendo, que caramba é isso, galera, isso aqui só pra mostrar alguns dos filtros, esses aqui são os filtros da IPC, passando aqui pra dar mais uma dica pra vocês hoje sobre filtros, estou com alguns aqui de algumas das nossas máquinas, os outros estão lá no escritório, eu tô aqui no escritório do meu apartamento, de início, eu iniciei com a VAP, Carpet Clean, eu gravei um vídeo aí recentemente a respeito da VAP e da IPC, a minha recomendação é a IPC, adiantado que não ganhou nada com recomendações, estavam apenas uma dica mesmo, e a VAP, ela tem um filtro, e além do filtro tem aquele saquinho, e esse filtro é muito sensível, molhou algumas vezes ele já estraga, eu não sei na região de vocês, mas aqui em Londrina, no Paraná, ele é muito caro, e só tem um representante, então é bem difícil de achar, e por muitos anos eu fiquei preso à questão de filtros, então a minha dica hoje é, abandone os filtros, pode usar sem medo, pode jogar fora todos os filtros, seja a VAP, seja a IPC, pode abandonar os filtros, pode ver, são filtros novos, 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 no cruzado, porque a gente, quando a gente inicia, a gente fica muito preso a algumas, algumas teorias aí, que não, porque falar é uma coisa, e na prática é outra, então, abandone os filtros, sem medo, pode usar sem filtro, porém, porém, a VAP, por exemplo, além do filtro, tinha o saquinho, já esse aqui já é um filtro, e o, a proteção exterior já é embutido, certo? Alex, mas e para aspirar? Dificilmente, dificilmente você vai pegar um estofado com muito pó, com muito pelo, se tiver excesso de pelo, você, o que você faz? Olha, você dá uma escovadinha antes, escova com a escovinha manual, tira o excesso do pelo com a mão, joga fora, o restante você molha, e na hora de você esfregar, ele vai sair na esfregação. Não precisa de aspirar todos os sofá antes, não precisa. Se você vê que tem um excesso maior, você passa a escovinha, tira, dá uma leve aspirada, depois pode meter água sem dó e escovar. Na hora de você escovar, o pelo vai sair, o pó vai sair, vai sair tudo junto, então não precisa se preocupar com a questão, ah, eu preciso de aspirar antes e tem que ter o filtro, não sei o que lá, não. Isso aí são dicas que não, não leva a nada, entendeu? Então, abandona o filtro, pode usar sem dó, chega de gastar dinheiro com esse negócio aqui, ó. Eu nem sei mais o preço que quitar esses filtros, nem desse, nem da VARP, só sei que eu já gastei muito dinheiro com isso, beleza? Então, essa é uma dica rápida para vocês aí, abandona os filtros, pode usar sem medo, sem medo, sem medo. A diferença da IPC que dentro dela, do reservatório, daquele galão de água, você vai ver do lado que tem um tubinho com alguns furinhos. Então, aquele tubinho, se ele acumular muito pelo em volta dele, ele trava o motor, é uma proteção da máquina, ele trava, não está, ele trava, aí você tem que desligar a máquina e abrir e tirar. Essa é a única diferença, mas se travar, você vai ouvir o barulho, aí você desliga a máquina e tira, mas isso é muito, é muito difícil, só se tiver muito, 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 muito pelo mesmo, uma área muito grande mesmo, Ao contrário, pode ficar tranquilo, pode usar sem medo, beleza? A dica de hoje, abandona os filtros, pode jogar fora sem nó, só que eu estou com 4 novos, aqui da IPC Brasil, beleza? Se você gostou, comente aí, deixe o like, compartilhe, faça pergunta que eu vou estar respondendo, fazendo mais vídeo para vocês, beleza? Um abraço!